Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai ter dicas, dicas de viagem você que está indo para Maceió, Maragogi, Porto de Galinhas, Milagres, Praia do Bunga vou dar as principais dicas para você que está indo para Maceió com preços, valores, lugares para comer, tudo que você precisa saber antes de viajar então bora para o vídeo primeiro eu vou falar dos lugares principais que você não pode deixar de conhecer na capital Maceió a capital Maceió ali na orla principal tem as praias, são divididas em Pajussara que foi onde a gente ficou, Jatiuca, Ponta Verde e são as principais ali da orla de Maceió a orla de Maceió é muito tranquila, muito calma, é um lugar ótimo para você fazer passeios, tomar uma água água de coco, ficar em algum quiosque, em algum beat club ali, comendo um peixinho, tomando uma água de coco os preços dos quiosques dos beat clubs não são aqueles preços mais baratos do mundo mas é uma experiência legal que eu recomendo outro lugar bem legal para vocês conhecerem em Maceió, é o Farol de Maceió lembrando que antes de vocês irem para o Farol, ele fica ali perto de Ponta Verde, da praia de Ponta Verde é tudo muito próximo, tá gente? as praias são próximas, estão de Uber, de bicicleta ou a pé mesmo, você consegue ter acesso, tá? para chegar no Farol, o Farol é lindo, gente, muito lindo, fotos maravilhosas, é muito legal lá só que antes de você ir, você tem que olhar a tábua de maré a tábua de maré, gente, é como a maré vai estar, se ela vai estar alta ou se ela vai estar baixa então antes de você viajar, antes de sair da sua cidade e ir para o local que você vai seja Maceió, seja Bahia, para o lugar que for que tenha praia verifique a tábua de maré, para que você possa fazer passeios de lancha, passeio de barco, passeio de escuna mergulho, mergulho sem cilindro, com cilindro, é sempre interessante você ir quando a maré estiver baixa e aí você consegue fazer o melhor passeio, isso vale também para o passeio no Farol é totalmente gratuito, você conhece o Farol da cidade, dá para tirar lindas fotos e é grátis, minha filha, então vai conhecer, se você for para Maceió, conheça o Farol e lá pertinho do Farol, gente, tem um restaurante chamado Bodega do Sertão que é um restaurante típico de comidas nordestinas e esse restaurante é muito gostoso, não é um restaurante barato, tá? acho que o valor da nossa refeição lá é uns R$80,00 para cada uma, não é uma refeição barata, não é um PF mas é muito bom pela experiência, é um restaurante temático ele tem um bule gigante, por isso que chama Bodega do Sertão tem um formato de bule, é muito lindo e lá fica cheio, tá gente? então tem uma filhinha para esperar, mas vale a pena, a comida é muito boa e você consegue comer realmente a comida local da região do Nordeste do nosso país, tá bom? um lugar que você não pode, se você vai para Maceió, você tem que conhecer as feirinhas tanto a feirinha do pavilhão, tem vídeo no canal, vou deixar aqui nos cards, é só ir lá e assistir a feirinha do pavilhão do artesanato e a feirinha de Pajussara que são feiras ótimas, tem vende de tudo, você que gosta de castanha, eu amo castanha, gente tinha castanha barata, comprei muita castanha, trouxe para casa, comi tudo, gente tem doces típicos, bolo de rolo, nossa, muito bom adorei conhecer a feirinha de Pajussara e o pavilhão do artesanato que viram ali na região da parte de Pajussara, né? se chama feirinha de Pajussara, fica ali na parte de Pajussara, na orla de Maceió é gratuito, você vai gastar o que você for consumir lá de comidinhas ou souvenirs que você for comprar e não fica caro, tá gente? muito bom, gostei bastante, não deixe de ir conhecer o artesanato local nas feirinhas de Maceió, tá bom? um restaurante que eu fui, que eu amei muito, que tem lá em Maceió é um restaurante que se chama Parmeliano, um restaurante muito gostoso, gente a carne de sol que eu comi lá estava maravilhosa um dos melhores restaurantes que eu fui lá a refeição lá fica em torno de 60 reais e vale bem a pena, muito gostoso uma delícia agora para quem gosta de churrasco e está lá no Nordeste e gosta de churrasco uma churrascaria, gente, que eu amo a churrascaria Sal e Brasa quando eu fui para João Pessoa tinha a churrascaria Sal e Brasa lá e agora quando eu fui para Maceió também tinha e eu já fiquei assim, sedenta para comer você me conta, eu acho que quando eu paguei foi R$ 59,90 no rodízio e você come até minha filha virar os olhos é realmente muito gostoso se você gosta de carne, recomendo de você ir conhecer está lá na orla de Maceió perto de Cruz das Almas ali uma praia próxima, fica a churrascaria Sal e Brasa é só se colocar, chamar um uberzinho ele te pega, te leva em 10 minutos você está na churrascaria e é muito, muito, muito boa comida muito boa, ai eu amei agora falando de hospedagem eu fiquei ali nas principais praias fiquei em Pajussara, no hotel Amente eu fiz um pacote, gente o meu pacote foi com o hotel Urbano que já vinha tanto com hospedagem quanto com a passagem de avião o hotel mais o avião, gente eu peguei uma promoção, mas uma promoção muito louca essa promoção foi R$ 500,00 saindo de galo, gente até não sei, ó com o hotel hospedagem e avião, amor R$ 500,00 paguei com muito gosto pagaria novamente pra ficar 7 dias então assim, valeu super a pena tá bom? então hospedagem, gente você não pagou nem a passagem com R$ 500,00 tá? então valeu super a pena sempre é bom ficar de olho nas promoções agora vai ter Black Friday fica de olho, ó de olho aberto nas promoções de viagens muita gente fala aqui, ó até Urbano é ruim que tem muito problema gente, eles vendem muitos pacotes então assim, pra conversar com eles tem muita fila na hora de você conversar deu um probleminha também com a nossa passagem que eles mudaram mudaram o nosso voo pra outra companhia então deu alguns problemas quanto a isso mas no demais eu gostei bastante valeu super a pena pelo preço que a gente pagou o custo-benefício foi excelente e eu compraria novamente tanto que eu já comprei muitas viagens que vocês vão ver aqui no canal eu recomendo que você faça um pacote com uma empresa só a gente fez com a 4 estações que é a empresa da Juliana uma gracinha de pessoa eu vou deixar aqui na descrição o contato da Juliana eu fiz com ela da 4 estações a maioria dos passeios que eu vou falar pra vocês então se você fizer com uma pessoa só você vai conseguir chorar desconto amor você vai conseguir um descontão tá então eu indico você fazer por exemplo Milagres Maragogi Por de galinha você faz com uma empresa só e aí você fala olha vai tanto x pessoas você consegue fazer um desconto pra gente e aí a pessoa faz pra eu falar o passeio de Maragogi gente Maragogi é um destino que se você vai pra Maceió você tem que conhecer que é maravilhoso e eu recomendo que você deixe guarde dois dias pra você conhecer Maragogi pra que você consiga fazer um bom passeio de lancha e de buggy indo pelo transfer e não dormindo lá em Maragogi eu recomendo que você vá em dois dias a gente foi dois dias pra Maragogi no primeiro dia a gente fez o passeio de lancha o passeio de lancha foi cento e quanto cento e vinte reais com mergulho de cilindro gente ó maravilhoso vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo pra vocês entrarem em contato com a pessoa que a gente fez o passeio de Maceió pra Maragogi ele custou sessenta reais então foi cento e vinte os dois dias o valor do transfer tá o valor do passeio de lancha foi cento e vinte e o valor do passeio de buggy você pode ir lá na orla mesmo de Maragogi tem vários buqueiros oferecendo passeio de buggy então tem vários preços tá tem de duzentos duzentos e quarenta cento e oitenta tem vários preços dependendo do tanto de horas que você vai ficar e aí podem ficar até quatro pessoas no bug né pra poder fazer o passeio você pode dividir com seus amigos que você for tá bom um lugar legal que é bom pra vocês conhecerem lá em Maragogi é a pousada Solanar que eles tem um projeto super legal de preservação e conservação de espécies né que sofreram maus tratos que foram resgatadas do tráfico tá e a gente tem um vídeo aqui no canal se você quiser saber mais tem um vídeo aqui vou deixar nos cards pra vocês conhecerem o projeto Sol e Mar que fica lá em Maragogi a gente pagou cerca de cinquenta acho que de cinquenta reais a entrada tá é bom pra você verificar antes no Instagram do local que você vá os preços porque eles podem ser sempre atualizados tá e lá eles também tem o benefício da minha entrada então se você tem o benefício da minha entrada você pode levar a sua carteirinha almoçamos lá no restaurante Vovó Zil é um restaurante super simples mas muito gostoso no primeiro dia a gente almoçou no segundo dia que a gente fez o passeio de bug a gente comeu no Mirac Beach Club e é real assim maravilhoso gente eu comi uma carne de sol com farofa ai gente tava tão bom tava muito gostoso eu recomendo vocês comerem lá é muito bom achei a comida super o preço bem justo acho que uma refeição pra duas pessoas tomando suco tomando água de coca a gente tomou coca tava bem quente mesmo deu em torno de 140 dividido pra duas foi super tranquilo tá então lembrando que Maragogi eu recomendo que você deixe dois dias do seu roteiro pra conhecer e fazer o passeio de bug e fazer o passeio de lanche pra você conhecer as principais praias tanto pelo mar quanto no bug assim fazendo aquele passeio maravilhoso tirando várias fotos lindas agora outro lugar bem legal que eu recomendo vocês conhecerem é a praia de Barra de São Miguel e a praia do Bunga e também tem a praia do Francesco vocês conseguem fazer um pacote privativo que vai só você o motorista e o seu acompanhante no carro custou pra gente R$270 esse passeio privativo o que a gente fez é o trânsito privativo do Neto Turismo tá a gente pagou R$260 pra fazer o passeio o passeio é o dia inteiro ele pega de manhã você no seu hotel por volta de 8 horas e te devolve lá por volta de 5 6 horas da tarde tá bom? então o que que pega esse passeio? pega a Barra de São Miguel a Praia Tocunga e a Praia do Francesco são praias que a gente queria já fazer o passeio é muito legal lá na Praia do Cunga tem um mar de coqueiro gente é muito coqueiro eu nunca vi tanto coqueiro na minha vida é muito legal a gente fez o passeio de quadriciclo que eu recomendo muito que se vocês forem até a Praia do Cunga façam o passeio de quadriciclo e levem dinheiro eles não estão aceitando cartões nem de débito nem PIX nem crédito então no momento que a gente foi em setembro de 2021 eles não estavam aceitando cartões então leve dinheiro pra você não passar perrengue que você conseguiu fazer os passeios lá a gente fez o de quadriciclo foi cento e vinte reais pra duas pessoas então foi sessenta reais pra cada uma valeu super a pena a gente fez o passeio nas falésias foi lindo gente maravilhoso mesmo tá bom outra coisa legal de salientar que além dos cento e vinte que você vai gastar com o passeio de quadriciclo o duzentos e sessenta que você vai gastar com o transfer você também vai gastar sessenta reais pra sair de Barra de São Miguel até a Praia do Cunga que é basicamente um passeio que eles levam você num barquinho né da Barra de São Miguel até a Praia do Cunga e durante esse trajeto você conhece esses corais ali e também o banco de areia dura mais ou menos uma hora uma hora e meia até chegar na Praia do Cunga tá bom e aí você termina o passeio depois eles levam você de volta lá você encontra com o seu com o seu guia e volta pra Maceió foi um passeio muito legal valeu super a pena conhecer a gente tava morta de cansada quando a gente chegou já na Praia do Francês mas foi muito bom o custo-benefício valeu super a pena e você também pode fazer aquele passeio com mais pessoas que vai ficar mais barato em vez do privativo que a gente optou por fazer tá bom agora vamos falar de porta de galinhas gente o porta de galinhas a gente pagou 80 reais no transfer buscou a gente no hotel e levou a gente de volta no final do passeio foi 80 reais eles buscam você no horário dependendo com a tábua de maresse acho que foi por volta de 7 6 teve um que a gente teve que sair 5 horas da manhã teve que sair bem cedinho tá por conta da tábua de maresse pra gente conseguir fazer os passeios e aproveitar tá então foi 80 reais o transfer pra porto de galinhas lá a gente decidiu fazer o passeio de bug o passeio de bug em porto de galinhas foi 250 reais que pode ser até pra 4 pessoas tô lendo aqui pra minha colinha porque eu não lembro os preços né gente tem muito tempo o transfer foi 80 e o passeio de bug foi 250 se você vai de bate e volta igual a gente fez que vai um dia e volta no mesmo dia no final do dia na tarde eu recomendo que você faça o passeio de bug que aí você consegue conhecer as principais praias tirar fotos e aproveitar bastante tá então pra porto de galinhas foi bem tranquilo as praias são lindas tem vários lugares legais pra tirar foto e custou 250 reais o bug e 80 reais o transfer tem vídeo bem explicadinho mostrando tudo que aconteceu lá em porto de galinhas e mostrando todas as praias que a gente conheceu também por último a gente vai falar de milagres São Miguel dos milagres que foi o nosso último dia o nosso último passeio a gente reservou um dia pra conhecer milagres o transfer de Maceió pra milagres custou 50 reais foi um preço ótimo aquela a gente fez com a Juliana da Quatro Espações tá bom o valor do passeio de bug como a gente ia fazer um passeio de bate e volta iria de manhã e ia voltar na parte da tarde já anoitecendo a gente decidiu fazer o passeio de bug pegando as principais praias do litoral norte de milagres pra gente conhecer o passeio de bug a gente fez compartilhou milagres e ele custou 260 reais e podem ir até 4 pessoas a gente conheceu o turno verde saia do patacho gente maravilhosa maravilhosa uma das peças mais lindas que eu já conheci muito bonito mesmo passeio de bug gente dura em torno de 4 horas tá depois depois eles deixam você lá no receptivo que tem um convênio com o seu transfer a gente ficou no porto milagres milagres do porto milagres do porto a gente ficou no milagres do porto que era o receptivo a gente não paga nada pra entrar e utilizar a infraestrutura só o que você consumir isso lá em milagres a gente aproveita depois a estrutura né do suporte que eles deram pra gente lá no receptivo então a gente aproveita a estrutura do receptivo depois que a gente terminou o passeio de bug e nos despedimos de milagres gente esses foram os principais passeios que a gente fez lá em Maceió e nas regiões próximas isso gente esses são os principais passeios pra você conhecer em Maceió e nos lugares ao redor de Maceió recomendo muito que vocês conheçam Maragogi Milagres Praia do Gunga que é muito lindo Porto de Galinhas e tem vários outros lugares mágicos incríveis pra você conhecer em Alagoas tá gente se vocês gostaram do vídeo curte o vídeo comenta aqui qual lugar você mais gostou de Maceió um lugar que você quer conhecer ou que você já conheceu se você tem alguma sugestão de lugar interessante pra conhecer lá em Maceió e aos arredores deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber e as pessoas também que estão procurando passeios lá tá lembrando também gente que o total de gastos dessa viagem o total sem a passagem e sem a hospedagem foi de dois mil reais e isso é de passeios que eu fiz e de alimentação porque foi cocara assim minha filha porque eu fiz muitos passeios né gente eu conheci vários lugares diferentes por isso que ficou esse preço tá mas se você escolher dois ou três vai ficar bem mais em conta tá bom mas mesmo assim valeu super a pena compensou demais eu amei conhecer Maceió e todos os outros lugares que a gente foi foi maravilhoso espero que um dia vocês conheçam que vocês não vão se arrepender realmente é um lugar divino até o próximo vídeo um beijo na bunda e tchau tchau então foi 500 reais mais uns dois mil dois mil e quinhentos misericórdia e tchau